Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago a você The Shunt Limited Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Brass Tolkien e foi publicado pela Prime Matter. É um jogo de ação com horror e pode ser jogado apenas em modo solo. Ele lançou agora no dia 3 de novembro de 2022 para Playstation 5, Xbox Series e computadores. O valor desta edição em seu lançamento foi de 40 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova pelo mesmo valor. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de Burgues Safadinho nos traz. Bem, finalmente tenho aí então este joguinho em minhas mãos. Antes de mais nada, vamos lá então abrir aqui esta edição, né? Remover aqui o plásticozinho da edição. Para podermos então mostrar aí tudo com mais detalhes. Plásticozinho sempre não querendo me ajudar muito. Mas enfim, o importante é que ele saia. Saiu, vai embora. Ok, tchau. E bem, aqui temos a parte frontal aí da caixa em cart, né? Não chamaria isso bem de uma caixa, mas enfim. Temos aí o nome do jogo, o nome da edição. Uma cabeça de um bode bem capirotesco ali. O nome das empresas. O nome da plataforma para o qual foi feito. Nesta lateral temos então o nome do jogo novamente. A plataforma. E é isso aí. Uma imagem ali meio esverdeada ao fundo, né? Na parte de trás temos aquelas informações sobre o jogo, as informações de cuidado e um pequeno spoiler aí desta edição. E na parte de cima temos aqui então, diferentemente de outras, a plataforma para o qual ele foi feito. E no caso a outra lateral. Eu não vou mostrar, né? Porque já é o jogo em si. Vamos lá remover aqui o que nós podemos encontrar. E a primeira coisa que nós podemos encontrar então é a capinha de plástico do jogo. Diferentemente de outras edições, essa não veio plastificada. Ok. Bem, na parte frontal temos então a mesma imagem que vimos ali na caixa em cart, né? O nome do jogo, o nome da edição. Esta cabeça de bode novamente aí bem doida, né? E as empresas ali embaixo. Na parte de trás temos novamente aí então, algumas informações sobre o jogo. O pequeno spoiler e informações de cuidado. Ok. Vamos lá abrir aqui então. E então a primeira coisa que nós podemos encontrar nada mais é do que o CD do jogo, né? E no CD nós podemos ver aí então aquele mesmo fundo meio esverdeado, meio azulado. Com o nome do jogo, a nossa personagem principal. E alguns inimigos ali, NPCs, entre outras coisas bem estranhas e grotescas. Ok. E aqui do lado nós temos então um panfleto aí com o código para resgatarmos a música de forma digital. Ok. Infelizmente não veio de forma física. Eu tenho uma pena quando não vem, mas tudo bem, né? Temos aqui mais um panfleto aí para resgatar então um pacote meio que desta edição, né? Com várias coisas, itens extras aí digitais para o jogo. Ok. E temos aqui também um panfleto de cuidados. E se nós removermos aqui o CD então, nós podemos encontrar aqui na parte de trás, novamente a mesma imagem ali da parte frontal, né? Só que na parte de trás ali, que seria a parte de trás da capinha. Em vez de ter as imagens do jogo e tudo mais, temos uma imagem aí de um monstrengo bem doido aí, cheio de uns bagulho brilhante. O monstro parece ser feito de pedra. Bem doido mesmo. Caramba. Bem diferenciado aí essa imagem. Ok. Vamos colocar tudo de volta aqui. Mil maravilhas. Ok. Fechar, colocar para frente. E bem, esta aí a edição é bem pequenininha. Já temos aqui então o último item, mas não menos importante, que nada mais é do que o livro de artes. E aqui na parte frontal do livro de artes, infelizmente eles gostaram bastante de repetir a imagem aí da cabeça de bode, né? Mas, enfim, temos o nome do jogo, o nome ali, que no caso seria tipo um glossário, né? Que mostra aí as imagens. A cabeça de bode, um fundo pelo menos um pouquinho mais diferente, no caso dá para ver mais aí desse fundo diferenciado, cheio de nuvens e tudo mais. Ok, vamos lá abrir então. E a primeira página aqui que nós podemos encontrar já é bem bonita então. Caramba, com esse vermelhão bem da hora. Com umas espécies de flocos de neve, bem diferente. É um livretto aí então de capinha mole, né? Então ele é um pouquinho difícil de manejar. Temos aí a nossa personagem. Ok. E vamos aí com vários personagens que vamos encontrar, que vão nos ajudar aí neste culto sinistro que vamos ter que passar aí pelo jogo, né? Temos aquele monstrengo que vimos ali na capinha, na parte interna. Temos algumas informações aí, né? Alguns monstrengos que vamos ter que enfrentar neste joguinho sinistro. Alguns esboços. Temos os bichões. A caveira novamente. Mais alguns esboços em vermelho. No fundo preto ficou bem doido. Bem diferente mesmo esses desenhos no fundo preto. Ficou bem interessante. Aí temos aqui então alguém com aquela caveira de bode. Já temos algumas outras coisas. E já começam aí então algumas imagens diferentes. Por isso que é meio difícil de manejar. Fica difícil. Temos algumas chaves bem bonitas. Poderia ter vindo algum broche com essas chaves. Seria bem interessante se eles tivessem feito uma edição assim. Ok. E termina aqui então com algumas personagens. E temos novamente aquela imagem vermelha. E na parte de trás, aqui do livro de artes, temos então uma espécie de um círculo de invocação. Ou algo do gênero, né? Não é tão parecido assim com um círculo de invocação. Parece mais algum símbolo que represente algum culto. Ou alguma casa com essa nuvem verde aí no fundo. Bem interessante também. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burgues Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento ou alguma edição que já tenha minha coleção. Agradeço muito por assistir. E até o próximo vídeo.